A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Evangelho, Evangelho, como é belo, como é bom A humanidade traz felicidade, bem, 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 bom Evangelho, Evangelho, como é belo, como é bom A humanidade traz felicidade, bem, 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 bom Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir Me perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Olá, meus queridos irmãos Um bom dia a todos Estamos aqui, graças a Deus Novamente reunidos Em nome do Cristo e da caridade Para que nós possamos realizar O nosso trabalho da evangelização Que possamos ser bons instrumentos de trabalho Então, abrindo o evangelho Nos caiu o capítulo 19 A fé transporta montanhas No item 6 A fé religiosa Condição da fé inabalável Do ponto de vista religioso A fé consiste na crença Em dogmas especiais Que constituem as diferentes religiões Todas elas têm seus artigos de fé Sob esse aspecto Pode a fé ser raciocinada ou cega Nada examinando a fé cega Aceita sem verificação Assim, o verdadeiro como falso E a cada passo se choca Com a evidência e a razão Levada ao excesso Produz o fanatismo Assentando no erro Cedo ou tarde Desmorona Somente a fé Que se baseia na verdade Garante o futuro Porque nada tem a temer Do progresso das luzes Dado que o que é verdadeiro Na obscuridade Também o é a luz meridiana Cada religião Pretende ter a posse Exclusiva da verdade Preconizar alguém A fé cega Sobre um ponto de crença É confessar-se Impotente Para demonstrar O que está Com a razão Então, nós, meus queridos Sempre procuramos destacar Que a nossa doutrina Sempre pregou uma fé Baseada na razão Uma fé raciocinada Nós cremos em Deus, nosso Pai E em tudo aquilo que Ele nos proporciona Tudo aquilo que Ele nos oferece E sabemos a ação dEle Sobre o universo inteiro E nós cremos naquilo que nós estudamos Naquilo que nós fundamentamos Então, nós temos fundamentos de razão Para essa crença Para a nossa fé Que também sabemos que é ainda tão pequena Que o próprio Jesus disse, né? Que se nós tivéssemos uma fé Do tamanho de um grão de mostarda A gente, né? Poderia estar numa melhor situação Na nossa evolução Mas a fé que temos E graças a Deus que temos Porque é essa fé que nos conduz Que nos anima Que nos impulsiona Na direção do Cristo Que nos faz acreditar E que nos faz querer sempre Saber mais A respeito de toda a nossa doutrina Por isso nós estudamos Os fenômenos mediúnicos Por isso nós estudamos Os embasamentos, né? Da nossa doutrina Para que a gente realmente saiba Naquilo que acreditamos E nós cremos E temos a certeza Que o Pai não desampara Esses filhos Que creem nele Porque se aqui estamos É com a permissão dele Se assumimos essa tarefa Se assumimos essa jornada Se abraçamos essa missão É porque ele Nos proporcionou Essa oportunidade Grandiosa de trabalho Então quando formos fazer Os nossos planos Quando a gente for selecionar Os nossos conteúdos Vamos nos ligar em Deus Vamos fazer uso Dessa fé que temos Dessa certeza Que nós estamos sendo Assistidos pelo plano espiritual Que os mentores amigos Encarregados dessa tarefa Estão ali conosco Nos dando apoio Nos dando suporte espiritual Para que a gente acesse Ao suporte material Então tudo aquilo Que é baseado na fé Se a gente está acreditando Que essa tarefa É nobre E que estamos À disposição Do plano espiritual Que somos instrumentos Desse trabalho Mas nós queremos ser Bons instrumentos Nós queremos fazer A assepsia da nossa mente Como fazemos A assepsia agora Das nossas mãos Como a gente procura Se prevenir Contra as moléstias Enfim Também a nossa mente Tem que estar limpa E acessível Só baseada Nas coisas positivas Na certeza De que vai dar certo Que vamos ter êxito Nos nossos planos E é o que tem acontecido Graças a Deus As nossas aulas Têm sido Maravilhosas Continua sempre Aquele agradecimento Por parte dos pais Das famílias De todos aqueles Que compartilham Esses conhecimentos Do evangelho De Jesus Isso nós temos Nós temos que ter Muito presente Que embora tenhamos Muitos assuntos Atuais Muita coisa acontecendo Os nossos encontros Estão direcionados Ao estudo do evangelho As missões evangélicas Por isso diz evangelização É o evangelho Que vai predominar Aquela nossa historinha O fundo moral Daquela história Do nosso joguinho Da nossa conversa Da nossa dinâmica Sempre direcionados Para a missão Que viemos aqui Que é trazer A palavra de Jesus O evangelho Aqueles evangelistas Maravilhosos Que tiveram essa missão Também esse trabalho Tão grandioso De anotar Tudo aquilo Que Jesus disse Para poder passar Por tantas gerações E chegar até nós E a nossa tarefa É justamente Baseados na nossa fé Raciocinada Levar aos lares De cada um Dessas crianças Desses jovens Desses bebês Dessas mamães Enfim Nós estamos Com esse trabalho Tendo em vista O evangelho Nada mais É relevante Se não for Essa tarefa evangélica E quantos Amigos espirituais Se debruçam Sobre esses conteúdos E eles que fizeram Essa transmissão Nós fomos Apenas Instrumentos Para receber Intuitivamente Todo esse trabalho E tem sido maravilhoso Esse trabalho Como eu disse Repetido A gente chega A ficar redundante Falando sempre As mesmas coisas Mas Dada a importância Neste momento Que todos Procuram Uma palavra Procuram Alento Procuram Assistência espiritual E como nós Não temos Nesse momento O nosso Atendimento Presencial Cada aula Que entra Em um lar É um atendimento Espiritual Porque todos Os trabalhos Da nossa casa São trabalhos Espirituais Então é o mundo Espiritual Que coordena É o mundo Espiritual Que direciona E foram Através De tantos trabalhos De abnegados Irmãos Que foram Elaborados Esses currículos E depois Foram adaptados Mais regionalmente Mas nós Temos uma Diretriz a seguir Então procuremos Sempre Ter em mente Que não vai ser Aquela coisa Mais mirabolante Aquela coisa Mais Que a gente Pensa É muito sofisticada Que vai atingir O nosso coração Quanto mais Simplicidade Quanto mais Fácil O entendimento De todos Porque nem todos Têm o mesmo conhecimento Será então Chegando aos corações A mensagem Do Cristo Que nós Possamos Sempre Meus queridos Estar reunidos Em nome De Deus Nosso Pai Jesus Nosso irmão Os mentores Da nossa casa Grupo Espírita Francisco Xavier O nosso Patrono O Francisco Xavier Que tanto lutou Também Por levar A palavra De Jesus Nos mais Longínquos Estados Do mundo Estamos nós Aqui reunidos E sempre Com a gratidão Em nossos corações Por toda Essa equipe Espiritual Que nos assiste Que a gente Possa continuar Firmes Na tarefa E que na manhã De hoje Sejamos Aquele que veio Trazer a palavra E em primeiro lugar Colocá-la Nos nossos corações Tenham todos Um bom dia Um bom trabalho Que Deus nos conduza E que assim seja